Se há alguns erros que ocorrem, primeiro vamos ver se devemos corrigir o ângulo. O ideal seria não corrigir, mas, segundo algumas publicações, ângulos acima de 20 grados deveriam ser, teoricamente, corrigidos. Por a correção do ângulo não seja muito precisa, é melhor corrigir um pouco o ângulo do que não corrigir nada. Mas não é possível alinear o nosso fluxo para não haver necessidade da correção de ângulo. Então, aqui nós temos uma correção de ângulo, no caso de uma estenose aórtica, para podermos alinear o fluxo Doppler com o fluxo da vía de saída. Aqui temos dois exemplos de vía de saída do ventrículo esquerdo. Vocês veem que o alinhamento, nós podemos conseguir um alinhamento satisfatório, aqui menor que 20 graus, não precisaríamos alinear o fluxo. E vejam aqui, nesse caso de estenose aórtica, que nós temos que alinear exatamente no orifício da estenose aórtica, onde passa o fluxo com maior velocidade. Então, tem quatro erros que nós não devemos cometer quando estamos medindo o débito cardíaco, que são, não estar paralelo com o fluxo, ou seja, não estar alinhado ao fluxo. Esse é o principal erro que nós cometemos e que vamos ter resultados não muito bons para quando analisamos o volume jetado do ventrículo. Outro erro é medir os artefatos de velocidade, ou seja, medir a barba, o indivíduo não medir o queixo, como falei, André Ormén. Outro, é medir incorretamente o traçado, porque às vezes nós temos a horta, como nós usamos o Doppler contínuo, a horta principalmente, nós podemos involuntariamente detectar um fluxo de insuficiência mitral, que vai ter uma velocidade muito mais alta.